Muito bem, a luta crescente, aí ó, o Matheus trazendo as informações para a gente, meteorológica, é isso aí Matheus, muito bem, vamos fazer um rápido intervalo Matheus, então vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho, vamos trazer as loterias para a turma que está pedindo, e daqui a pouquinho a Kelly que vai cantar mais, aqui ó, você gosta dessa da Kelly aqui? Sou a Barbiguel, como é que é Matheus? Estou brincando, conta, Matheus, Matheus, estou brincando, ué Matheus, se enganou agora, enganou Matheus, é brincadeira, você está brincando, é Barbiguel, como que é, eu sou a Barbiguel, é brincadeira, é brincadeira, então fala para todo mundo ouvir de novo, vai lá Matheus, brincadeira, vai, fala igual você falou, Matheus, eu sou a Barbiguel, eu sou a Barbiguel, é isso aí Matheus, um abração a todos, então essa música é da Barbiguel, então? É ó, olha lá, escuta ela de novo, ó Minha gente, estou brincando, viu, é brincadeira, é brincadeira, né Matheus? Nino, então é da Barbiguel, não sabe eu não, então é? É, bonita a música da Barbiguel, daqui a pouquinho estamos de volta, olha a hora, 8h28, Quantas horas está dando aí Matheus? Aqui está 8h28, 8h30, 8h30 do Matheus, o senhor está acelerado hein Matheus? Estamos lá então, rápido de novo, daqui a pouquinho estamos de volta, é o programa do comandante, muito humor, alegria para você e formação. Ficamos bem Matheus? Boa, parabéns hein, tudo certo? Você viu só a Barbiguel Matheus? Que saiu, não, mas está valendo. Eu acho engraçadinho mesmo ela, eu sou a Barbiguel, mas ficou bom, é isso aí. Qual que é a próxima música Matheus? Pode programar para nós aí. Pode pegar o Matheus, pode programar aí, uma bem bonita. Eu sei, eu sei, é brincadeira. Ah Matheus, vem, empresta o celular aí, quer ver? Passar a mensagem para a turma que é o bicho aí. Cadê que é? Coloca no zap aí, manda para mim, alô. Põe no meu telefone, é para mim. Depois tem um pé para mandar para mim. Eu não sei, eu vou mandar, eu vou mandar a minha foto para cá e ver. Eu estou no meu telefone. O que é o celular aí? A CIDADE NO BRASIL 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 ALÔ MATEUS ALÔ MATEUS Manda um abraço para a turma aí Que está ouvindo nós Vai lá MATEUS Quero mandar um abraço Para o meu amigo Grande amigo LUCAS ALÔ LUCA E a Dona Neide Que Deus abençoe ele Oi LUCAS MARQUES Boa noite Quero mandar um abraço Para todos eles Vocês Todo mundo Para a Dona Neide E para todos os vizinhos Que moram lá perto de casa Muito bem Esse Marcos Tadinho O Marcos está doente O que aconteceu com o Marcos? Ele arrumou uma dor É Está sentindo dor? Na barriga Vai operar Coitado Marcos Vai operar Ó que Deus abençoe a ela Viu essa operação Correu tudo bem Então vai lá então MATEUS E quero mandar um abraço Para todos vocês Que estão ouvindo aqui da rádio Um grande abraço Para todos vocês E Tenha uma noite muito abençoada E para você Dona Neide Quero mandar uma música Do Amado Batista Para você Ó E para o meu amigo Grande Lucas Que é o Gustavo Lima Isso aí Matheus Ele está ouvindo nós Aonde que está ouvindo? Está na casa da tia dele A tia dele ouvindo nós Um abração Lá na tia Neide? É A casa da tia dele Então vamos trazer os áudios aqui Né Matheus E mandar um grande abraço a todos Ao vivo Agora é a hora certinha Para informar para nós Vai lá Matheus Agora são 8 e 39 8 e 39 Na melhor Daqui a pouquinho Teodoro e Sampaio Só dou carona Para quem deu para mim Viu Matheus Já deu carona Para mim Matheus? Já Ah então eu tenho que dar carona Para você Aí a música do Teodoro Sampaio Já ouviu ela Matheus? Só dou carona Para quem deu para mim Impressionado Impressionado Ele mandou um pouco Gustavo Lino Milu 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 Então vamos atender os áudios aqui Vamos ver quem está conosco No áudio Matheus Vamos lá então Um abraço para você Obrigado Para sua família Que Deus abençoe Para todos vocês Amém Matheus Boa noite Muito abençoado Para todos nós E para todo mundo De Campo Belo Fala bonita Matheus Aê Parabéns Que amanhã Começa um dia muito bom Para todos nós Abençoado Que Deus esteja conosco Em todos os dias Amém Ele está conosco Todos os santos dias Amém Matheus Boa noite Tudo bom com você? Boa noite Boa noite Tudo bom com você? Boa noite Boa noite Matheus Tudo bom com você? Oi comandante Boa noite Cacabernet Oi Cacau Salamandra Oi Salamandra 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 Quer mandar um grande abraço Tudo especial Para o amigo Matheus Oi Matheus Boa noite Para o Israel Bob Também o Davi Daniel Daniela Branca O Sérgio Oi Sérgio Tudo bem? Boa noite Tudo especial também Para a Eliana Nunes Toda fazenda pica D'água Tem pincadão né E a Barbiquel Eu sou a Barbiquel Eu sou a Barbiquel Eu sou a Barbiquel Aqui é a família comandante Cacapenelope Salamandra 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 Cuidado para não cair do banquinho hein Cacapenelope Salamandra 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 É ele mesmo comandante Meu grande amigo É isso hein Matheus Estamos aqui ao Vivo na Rádio 104 Você pode estar acessando o site fm74.net E também ligando para nós pelo telefone 3832-7506 Também pelo zap 99963-5589 99924-8757 E pelo telefone do Matheus Qual que é o telefone, Matheus? Ele é 9906-3277 Opa, repete para a turma aí, Matheus 9906-3277 Muito bem, ao vivo E a hora certa, Matheus Agora são Você vai querer dar a hora daquele de lá Ou você quer dar a hora do de cá, Matheus Aqui tem 2 horas, Matheus 842, muito bem Então, Matheus, então vai mais áudio aqui Mais participação aí conosco, vamos lá, Matheus Boa noite, boa noite, tudo Oi, comandante Esse aqui já foi, de Matheus Qual música que ele está tocando aí agora? Qual música que ele está tocando aqui agora, Matheus? Agora Nenhuma, né? Nenhuma ainda Vai tocar uma agora mesmo Vai tocar uma agora mesmo Aqui Olha o comandante, tudo bom? Opa! É Beleza? Coloca aí pra mim, por favor A música do Gustavo Lino Gustavo Lino Tchau! Tchau! Tchau!